Hello, amigas e amigus! I am... uma fada. I am perfect. Ué, minha conclusão. Eu te falo um negócio aí, gente, falando sério. Hoje eu vou fazer um vídeo escolhendo tudo pro meu quarto. Li, posso perguntar um negócio aí? Qual o quarto que você acha que tá mais bonito de todos? Com muita sinceridade. O meu. Com muita sinceridade. Com muita, minha filha. Sabe o que inveja? Eu não quero nem saber do que inveja, nem ligo. Vamos lá. Então, a inveja que tá sacrificando o vídeo perto, a inveja. Então, hoje eu vou fazer o quê? Escolher os móveis pro meu quarto, por exemplo. Roupa de cama. Cabeceira. Cabeceira. Tudo que tiver de bom eu vou pegar. É, tapete não. Coisa de colocar... Quadro. Quadro. Pendente. Eu só vi o quadro que você vai escolher. Cabeceira, roupa de cama. Acabou, vamos lá. Então, eu vou começar mostrando pra vocês. Podem opinar. Eu vou opinar também. Você pode opinar, mas o pessoal pode opinar. Mas eu não vou conseguir seguir o que vocês vão falar, porque eu vou ter prazo já. Vai seguir minha consciência. A consciência dela sou eu. Não. E já vou avisando, eu sou breve. Eu ia falar isso agora, você acredita? Eu sou brega. Por isso que tenho eu aqui pra comandar. Vamos começar com o quê? Roupa de cama. Aqui já aparecem inúmeras opções. Inúmeras. Tem essa daqui. É. Gostei dessa. Feio. Eu gostei. Bastante. Só não gostei muito da cor. Da cor. Mas a coberta eu gostei. Tem essa daqui. Gente, não é pele de carneiro de verdade, tá bom? É só o nome que é fofinho. É? Aham. Também olha o preço. Eu acho que isso daí não é a foto real do produto. Não é. Não é a foto real do produto. Eu tenho certeza disso. Você acha que é porcaria? Uhum. Não, eu acho que não é porcaria. Mas eu não acho que é a foto real. Diga, mas parece ser muito bom. A foto realmente parece. Não sei se é a foto deles. Então eu não vou pegar. Tem esse aqui, ó. Eu gosto de coisa barata. Ele tá R$92,00. Hum. Tá rindo por quê? Não, porque eu gostei. Tá, então eu vou pegar. Aqui dentro vem kit enderdon com seis peças de casal. Um enderdon, porta travesseiro, lençol inferior, uma almofada e um refil de almofada, tá bom? Bastante coisa. Pra quantos reais? R$92,00. Nossa senhora. Gosto assim. É, eu sei que você gosta. Você vai pegar o quê? Branco? Drica, não. Vou pegar o rosê. Achei muito bonito, de verdade. Vamos botar no carrinho, depois seja o que Deus quiser. Eu quero comprar mais um, porque eu sou viciada em roupa de cama, tá bom? Esse aqui eu acho lindo. Hum. Mas tá com um cara que não gostou. Não, eu tô achando... De verdade, eu tô achando muito lindo. Todas as vezes descoberto, mas eu tô achando muito bonito pra ser esse preço. Muito barato pra ser esse preço, né? Muito. Assim, de verdade. Drica, então o pessoal vai descobrir se é bom ou se é ruim, mano. Entendi, entendi. Entendeu? Eu também tô com medo, mas, velho, eu vou arriscar do que não arriscar. Entendi. Não, de verdade, espero que seja assim. Eu vou, eu compro. Você acha que eu devo pegar esse ou não? Eu achei muito bonito, mas eu achei uma cor muito forte, rosa. Me acho. Muito pinkão, muito pinkão. Então, vamos pro próximo. Tá escutando? Hum. Apuga e percebem que estão fazendo uma festa no colchão. Ai, que linda! Ai, eu vou comprar. Ó, pessoal, essa aqui vai ser a outra escolha. Achei linda. E eu já vou avisar pra vocês. Se você acha que vem um kit completo, não vem. Só vem essa parte aqui, tá bom? Como você sabe? Eu pesonhei ontem de noite. Eu sei que tá de olho já. Você já queria escolher. Olha que lindo, Dri. Achei lindo. Isso aqui é tudo pra mim. Só não vem as fronhas. Ah, não vem as fronhas? Mano, infelizmente não, mas eu vou colocar no carrinho. Entendi. Não, pega. Gostou, né? Aham. Pronto. Nossa, muito bonito isso. Disso é isso. A próxima coisa agora é do que que eu vou comprar. La cabeceira. Tá, é. Tem que escolher bem. Não, meu filho. Eu já não sei qual que é, mas eu vou procurar. Esses assim, eu não vou comprar. Tá vendo o preço? Tô vendo. É muito pra mim. Tem som? Caixa de som nesse negócio? Caixa de som. Aham. Porém, não gosto dessa cor. Vem isso aqui junto, olha. É, junto não compensa. Se move marrom, não cabe no meu quarto. Não cabe. Deixa. Achei. Eu gosto. Essa que eu tinha visto. Eu ia falar, eu gosto assim. Essa que eu tinha visto. Porém, pessoal, temos um porém aqui. Essa cor é a cor palha. Tô quarto deu tudo branco? Isso aqui é palha cor branco ou não? Isso daí tá parecendo cor branca, não tá? Mas vou deixar no carrinho que eu tenho dúvida. Gostaram por enquanto, gente? Vai comentando aí essa cabeceira. E essa daqui? Essa daqui é bonita, viu? É muito cara. 620 reais, juro. Não vale porque eu vou mudar de casa logo, logo. Leva com você na casa. Adri, gostou dessa daqui? Olha, ela é 249 reais. Gostei muito ainda. Gostei bastante. Tá? Vou pôr no carrinho. Cabeceira então foi isso. Vai ser aquela, eu decidi. Agora eu vou ver quadro. Vou ver quadro. Tá. Tem que ser quadro bonitinho. Para quadro. Você vai ter que me ajudar agora. Rosa e branco, tá? Também. Vai ser tudo rosa e branco, senão me desacata. Tá. Eu vou ser bem sincera, tá? Entre quadrinho assim e assim, eu prefiro assim. Entre assim e assim, não prefiro nenhum dos dois. Não, tô falando aí tipo de estilo, entendeu? O estilo do negócio que eu tô falando. Tipo, esses escritinhos assim, eu não gosto muito. Aqui. Esse é mais bonitinho, tá mais bonitinho. Mas, Drica, você acha que vale 173 reais? Não, não vale. Ah, tá. Porque eu achei bem caro. Eu faço um coração, imprimo ele e... Coloca na moldura de 5 reais aqui, né? Drica, outra coisa que eu posso colocar sem ser quadro, então... Aquelas... É pendente? Não, mas não vai pôr nenhum quadrinho? Não sei. Pelo menos, tipo, é uma coisa que eu não... Esses quadros é muito feio, muito brega. Então, destiramos o quadro. Vamos pra parte de pend... Pronto! Cadeira pra minha penteadeira. Ah, aquelas cadeirinhas de puffzinho. Tá. Meu Deus, vamos lá. Que cor? Coloca... Ah! Eu achei linda essa. Eu achei muito bonita mesmo. Essa é linda. Assim, salva ela, coloca no carrinho. Mas ele não entrega aqui, Drica. Olha que coisa chata. Ó, quando a pessoa fala entrega a combinar com o vendedor, é que ele é de Paraná. Nossa! Então, alguma coisa ele vai ter que fazer pra enviar, entendeu? E vai custar caro, viu? Vai custar caro, mas é linda. Linda, achei muito bonita. Imagina com a minha coberta de pele de negócio lá. Sim. Gostei, gostei, gostei. Você acha feio assim? Eu não acho feio, eu acho bonito. Mas, eu acho que pra quarto, sabe? Pra negócio, é legal aquelas cadeirinhas com aquele puffzinho com pelinho, sabe? Não, pelinho eu já tenho pra jogar por cima. Tá guardado, é um branco. Aí eu vou jogar por cima dessa cadeira e tem que ser nessa ondinha. Eu achei bonito, sim. Branco ou rosa? Rosa. Escolhe rosa. Escolhe rosa. Aqui, ó, Drica. Não tem rosa, pô. Tem certeza? Uhum. Essas cadeiras não tem rosa no caminho. Posso pôr esse rosê ou coral. Será que o rosê é feio? Olha, acho que branco, né? Porque depois eu compro uma cor que não combina com essa. Cuidado que você suja muito, viu? Tem branco. Ah, vou pegar branca. Ó, pessoal. Ficou 228, então essa daqui. Aí tem a opção de escolher a cor. Eu escolhi branca. E o frete é grátis. Chega entre 13 e 15 de maio. Ótimo. Vamos agora pra parte que eu quero ver muito. Pendente. Pendente de quarto. Olha esses. Não, Drica. Tem uns baratos aqui, olha. Pera, vamos descendo. Eu gosto assim. Gosta? Uhum. Vamos ver esse, pessoal. Esse aqui é... Duos de pendente, mas parece que é mais pra cozinha. Parece mesmo. É, eu só falei que eu acho bonito. Drica, quanto que é um metro e dez centímetros? Um metro e dez? Onde você tá vendo que ele é um metro e dez? Ah, é uns... Desse tamanho. É pouquinho, né? Não, até que bastante. Por quê? Quer que eu pegue... Ah, mas é R$144. Vamos ver o mais barato, né? E esse? Eu acho lindo. Ninguém que falar. Olha, R$79,90, gente. É um metro e vinte. Ele é regulável. Um metro e vinte. Ótimo, gostei. Cobre dourado ou preto fosco? E agora? Preto, né? Eu ia no cobre, eu acho. No cobre? Uhum. Depende de... Na cor do cobre. Cadê? Cobre, né? Eu acho que ia no cobre, aham. É, eu vou pegar o cobre, então. Pessoal, R$79,90 e o frete é R$10. Cobre. Cobre. Pronto, pessoal. Achei o de cobre de cento e vinte negócio lá. Assinei no carrinho. Tem também lustre. Eu queria muito mudar meu quarto pra pôr lustre, assim. Eu acho lindo. Porém, vai ter que tirar toda a fiação, refazer o teto, refazer tudo e não dá, né? Você não gosta? Não, eu gosto. Eu gosto, acho lindo. É, eu também. Acho lindo. Quase dormi. Não dormi, não. A gente vai ver agora a coisa e eu vou colocar pincel. Fica quieta. Eu tô vendo, tô vendo. Porta, pincel. Eu tô ficando meio dispersa, sabe? Gosta desse? Não, eu achei bonitinho, sim. Achei bastante bonito. Mas se é só o preço, assim, vale o preço ou não? Pode ser sincera. Acho que vale de verdade. Se você cuidar dele, vale. Porque eu tenho medo de comprar. Ele chegar nesse tamanho. Ah, Cindy, que eu acho lindo. Ah, é tipo como se fosse um bolinho, né? Ai, meu Deus. Tá me dando gatilho esse pra comprar. Que que você acha? Ainda prefiro aquele outro brilhante lá. Eu vou pôr no carrinho. Eu sei que é porta pincel. Isso daí é porta maquiagem. Rodrigo, eu vou pôr esse aqui no carrinho só pra garantir, tá? Rodrigo, vê se você gosta de algum desses. Olha, assim. Último. Agora falando sério. Gavetinha, assim, você gosta? Eu acho bonito esse negócio com gaveta. Sério, acho lindo. Vou colocar um desse, então. Vou comprar um desse. Pronto. Eu acho lindo, assim. Pra finalizar, eu só queria comprar alguns enfeitinhos pra botar em cima do meu quarto que vai ter, sabe? Tá meu quarto do guarda-roupa. Que eu botei um negócio no guarda-roupa que eu tô dando spoiler. Ai, eu não consigo levar a sério. Eu não consigo, mano. Meu Deus. Eu te conheço, Pamela. Você não pode deixar aqui no... O quê? Cara, eu te conheço. Por que você me conhece? Eu lembro quando a gente era pequena, você tinha um quarto só pra você, lembra? Você sempre guardava as coisinhas nos devidos lugares, lembra? Um monte de trancanhada, de... Lembro. E eu não deixava ninguém mexer. Não deixava ninguém mexer. Eu amarrava o guardaço. Eu tô lembrando. Eu tô lembrando isso. Não deixava ninguém. Aí, então, você acha que eu não vou pegar esse negócio de decoração? Não, eu acho que você pega, mas depende da decoração. Mas aí entra essas coisinhas assim, olha. Tá vendo? Ai, eu acho que é só isso. Vamos ver como tá meu carrinho. Quanto deu tudo, vai. Um, dois. Um desses dois eu vou ter que tirar. Toda vez é isso. Chega no carrinho a hora de tirar. Viu que o preço tá alto em tirar. Cara, deu 1.045 reais. Mano, como que você conseguiu deixar esse preço? Calma, a gente vai tirar agora. Ah, só de frete. Foi 150 reais de frete. Nossa. Nossa. Ai, meu Deus. Tá. Diga, entre esse e esse, qual você compraria? Acho que esse. É mais um que o outro, eu acho. Diga, eu tô achando esse mais bonito. Vamos dar 110 reais. Eu acho melhor o outro mais bonito. Tem certeza? Hum, acho que sim. Vou pensar. Esse você consegue deixar mais organizado que o de baixo. As coisas. Dria, eu vou tirar esse, mas não é porque eu não tô te escutando. É porque eu tô sentindo que eu consigo organizar muita coisa bonita aqui, tá? Então eu vou tirar esse. Hum. Aí, o pendente é esse daqui mesmo. Ah, esse deixou dois. Esse deixou dois aqui, ó. Um pouquinho a menos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então vai. Este, este. Este que é a cadeira lá, a branca. A cabeceira. O edadon. E o edadon. Ó, aqui mostra o valor dos fretes. O negócio, o pendente deu 10 reais. Esse negócio já era caro, 110 mais 11 reais. Quase tirando esse porta aqui. Não, vou colocar meus perfumes. Não vou tirar. Um edadon deu 27 reais o frete, o outro deu 18. E o mais caro foi a cabeceira, que deu 64 reais o frete. É. E esse aqui é frete grato. Vou sempre comprar com ele. Graças a Deus. Vou pagar no boleto. Nossa, meu coração vai morrer agora. Confirmei. Já é quase meu. Eu sei que é meu. Já é quase seu. Eu sei. Ai meu Deus, e agora? Copia, copia. Copia o boleto. Onde copia? Copia o número do boleto. Copiei. Agora vou pagar. Tô entrando aqui no Bradesco pra pagar. Aí eu vou colar aqui, ó, o boleto. Meu Deus, não tô fazendo isso não. Tá, vai. Confirma. Sim. Hoje. Agenda pra hoje. Hoje. Ok. Descrição. A Pamela pirou de vez. Vai ser a descrição do vídeo. Paguei. Pagou já. Ai meu Deus, não deu nem tempo de esperar. Nem pirou direito, coitada. Ai meu Deus. Não deu nem tempo, juro. É, mas é isso aí, né? Não, eu vou morrer. Calma que se morrer, eu vou morrer. Não, é tudo bom. Quando chegar eu vou ficar feliz. Será que o pessoal vai querer ver tudo quando chegar? Nossa, eu vou amar ver. Já amei ver aqui, eu vou amar ver quando chegar. Tá bom. Então, amigas e amigas, comenta aqui se vocês gostaram do que eu comprei. Se acham que eu vou me arrepender de alguma coisa. Eu acho que eu vou me arrepender, mas tudo bem. Não quero nem saber de mais nada. Um beijinho e tchau. Tchau. Amigas e amigas, voltei aqui rapidinho só pra falar um negócio pra vocês. É, eu vi que várias vezes tava escrito pele de carneiro no cobertorzinho lá de R$120, mas não é pele de carneiro de verdade, tá bom? Ele é pele de... pele de nada. Ele é cobertor normal de fofinho, igual a minha blusa. Só que chama pele de carneiro por conta da cor, que é branquinho e porque ele é maciozinho, entendeu? Pelo amor de Deus, antes de vocês falarem alguma coisa e tudo mais, não é nada de pele de carneiro. Nunca usei nada de animal, nunca usaria e nunca vou usar. Um beijinho e tchau. Agora tchau.